Salvador pôde escolher entre seguir o mesmo jeito de governar ou acreditar em outro caminho. Salvador escolheu mudar. Com muito trabalho, estamos transformando a cidade. Agora, a Bahia também tem a chance de escolher outro caminho para o seu futuro. Com a competência e a seriedade de Paulo Soto, eu sei que a Bahia vai ser tratada novamente com o respeito e o cuidado que ela merece. Vote 25 e vamos juntos resgatar a Bahia que tanto amamos. Aperte o 2, aperte o 5, nesse domingo todo mundo é 25.